Fala minha rapaziada, como é que são vocês? Estão tranquilos? Mais um vídeo no canal Emerson Easley, dessa vez vamos falar de Daniel Dial, o cantor deu entrevista e acabou relatando que pra ele o piseiro não é forró, onde acabou rolando muita discórdia nas redes sociais. E é sobre isso que nós vamos falar no dia de hoje e eu vou também dar minha opinião sobre esse caso. Mas antes do meu assunto, eu gostaria de pedir pra você que está chegando aqui agora, primeiramente seja bem-vindo ao nosso meio de canal. Não se esqueça de se inscrever aqui embaixo, ativar o sininho de notificações e é claro, deixar o seu like para você ser lembrado toda vez que eu postar conteúdos novos aqui. Pois é, rapaziada, no dia de ontem no canal Metrópolis, aqui no YouTube, estrearam a entrevista que Léo Dias fez com Silvani Aquino, Bel Olive e Daniel Dial. Uma entrevista muito interessante, eles falaram diversas coisas sobre a banda, falaram também do futuro da banda e acabaram falando também aí sobre se vão colocar outra cantora, se não vão e tudo mais. Achei muito interessante a entrevista, vale muito a pena vocês irem lá e conferirem. Eu vou deixar o link aqui na descrição da entrevista completa, beleza? E uma fala de Daniel Dial me chamou bastante atenção, que foi quando ele falou sobre essa nova juventude que vem surgindo aí nos últimos meses. No caso, a galera do Piseiro. Até os dias atuais, as pessoas têm esse atrito ainda. Piseiro é forró, Piseiro não é forró. Na minha concepção, o Piseiro é uma vertente do forró, mas Piseiro, pra mim, não é forró. Por que eu falo isso? Alguns tempos atrás, eu acredito quem é de São Paulo, quem é da Bahia, alguns lugares do Nordeste, sabe que Nelson Nascimento surgiu aí com a pisadinha. Só que lá atrás, quando o forró romântico estava no auge, no auge dos auge, sendo o número um, digamos que, dos gêneros nordestinos, as pessoas falavam que pisadinha não era forró. E naquela época ali, a pisadinha sofria, digamos que, um grande preconceito. E aí, anos depois, a pisadinha volta novamente para o mercado, porém, com a nova roupagem, com o novo nome chamado de Piseiro. Digamos que Piseiro enriqueceu mais ainda o gênero, até porque o nome é, digamos que o nome não seja, tipo, ser que nem a pisadinha. A pisadinha, a galera tem preconceito, mas quando fala Piseiro, dá aquela levantada a mais. E aí, nos dias atuais, onde o Piseiro está ocupando as primeiras posições dos aplicativos de streams, as primeiras posições das paradas nacionais, algumas pessoas querem falar que o Piseiro é forró. Ou seja, para surfar nesse hype ali, falar que o Piseiro é forró, sendo que, na minha concepção, não é. Porque lá atrás, quando o Nelson Nascimento surgiu, Cintura de Mola, Dan Ventura, na época do Bondi do Maluco e outras bandas, as pessoas não falavam que era forró. Só nos dias atuais que o Piseiro chegou a passar o forró romântico, as pessoas querem falar. Ou seja, tem gente que quer surfar naquele hype, está cantando o Piseiro ali, e falar, ah, não, estou cantando forró, que na concepção de alguns, vai abrir as portas. Mas, para mim, a concepção não vai abrir portas nenhuma, até porque o Piseiro está entrando tudo quanto é lugar. E assim, eu concordo plenamente com as falas de Daniel Dial. Olha, esses dias, eu estava conversando com alguns amigos aí da mídia, que trabalham com essa questão de forró e tudo mais, e aí a gente entrou em uma discussão sobre Felipe Amorim. Algumas pessoas, hoje, alguns meios de comunicação, eles acham de falar, pô, Felipe Amorim, ele canta forró. Velho, eu acho que isso chega até demais, e chega até a ficar constrangedor para o cantor falar que Felipe Amorim, ele canta forró. Porque, para mim, Felipe Amorim, ele canta uma rochadeira ou bregadeira. Já Felipe Amorim já falou em alguns meios aí, que para ele, o ritmo que ele canta foi um ritmo que ele pegou do rap ali, modificou algumas coisas. Ou seja, o próprio cantor, tem muitos dos cantores que não se identificam como cantor de tal gênero, e aí vem algumas pessoas e fala, ah, não, você canta isso, sendo que não é. E assim, velho, como eu falei, concordo plenamente com as falas de Daniel Dial, e por isso eu vou deixar o que foi que ele falou aí, para, posteriormente, nós falarmos mais um pouco sobre esse assunto. Digo, vou cortar o cabelo, vou deixar a barba crescer. E o Wallace fez a mesma coisa, o Wallace tinha um cabelão também, e o Wallace cantava romântico, assim como a gente. E ele migrou para o Piseiro, né, para o forró, como é que se diz, esse forró de Vandeirão, e o cara se adaptou super bem, então assim, é um cara muito virtuoso. Então, Wallace, parabéns, tira o chapéu para você. Você sabe que, você conhece o Marquinhos Moura, né? Uhum, lembro. Você sabe que essa galera jovem está pegando roupagem das músicas? Não. Meu, meu, não diga disso. Sim, eu lembro. O Zé Vaqueiro regravou, meu, meu, estourou. Ah, eu sabia. Entendeu? E vários outros sucessos. É um grande artista também, o Zé Vaqueiro. Meu, Anjo Azul, que era Anjo Azul na época, né? Interessante isso. Então, eu acho que ele pegou essas músicas, reciclaram a música, botaram o estilo deles. Mas, a gente que é mais musical, assim, né, que vem de banda, essas bandas já há 26 anos, a gente olha muito a parte musical. Por isso que, assim, o Diel falou do Natan, que realmente é um cara que toca. O Felipe também é um grande compositor, tem música com todos os grandes artistas do país. E também se revelou, foi uma revelação agora na pandemia, né? E o Wallace também, que é musicista. Então, a gente vê mais essa parte do contexto geral, né? Exatamente. Com uma forma técnica. Ele é completo, né? O forró é unido? Pra ser sincero, é não. Não? Eu senti um clima. Só ele falou. Não. Não? Não. Eu acho que... Deveria ser mais. Sim. Deveria ser muito mais. Mas eu acho que o forró, ele... Foi fã, senhor. Viu? O forró, ele tá evoluindo, sabe? Eu acho que essa... Essa barreira que foi quebrada... Essa barreira que foi quebrada com a expansão, né, do forró pra o Brasil inteiro. Que modesta parte, o Calcinha Preta tem uma boa parcela com a música Você Não Vale Nada. As pessoas estão vendo que, como a gente tava falando aqui em off, né? Que o sol brilha pra todos. Então, todo mundo tem direito de fazer sucesso. Mas, melhorou bastante. Já foi mais desunido, assim. Mais desunido? Já. Foi muito mais. Antigamente, era coisa braba mesmo, sabe? Era um querendo matar. Era rivalidade. Era rivalidade. É como um time de futebol. Literalmente. Então, você não tinha um colega? Você tinha um inimigo? Não, não é inimigo, assim. Praticamente. Vamos lá, Silvânia, por favor. Acho que é importantíssimo. Peraí, deixa eu tirar o zip aqui. Não posso. Não, fala, para, Silvânia. Fala. O que você quer falar? Você não quer falar? Mas eu achei muito importante essa evolução. E a pandemia mostrou a força do forró. Bem, eu digo assim. O piseiro não é um forró. É um ritmo. Certo? Mas é uma variação. É uma variação. Ele fez uma mistura. O nosso... Quando a gente fala do forró, existe o autêntico forró, que era o Luiz Gonzaga. Sim, sim, sim. Então, teve a evolução do nosso forró, que é o forró estilizado. Sim. Veio bateria, baixa guitarra, percussão. Aí, às vezes, as pessoas... Isso é fona. Às vezes, as pessoas... Isso é forró? Eu acho que é. É. Eu acho que é forró. Então, muita gente diz assim, ah, porque eu vou tocar forró. Porque estão misturando tanta coisa que a gente não sabe nem o que se é forró. Porque cada um... É, é os novos... Exato, exato. É uma vertente do forró. Não, eu sei. É uma vertente. Mas eu não digo que é forró. Você não acha que não? Eu acho que não. Na minha opinião, como cantor, não. Eu valorizo o trabalho deles. São grandes cantores, grandes profissionais, os caras que eu gosto. É a mesma opinião. Lembre-se que os... Exatamente. Quem toca safona... Isso. Não, isso. Os trios de forró também têm esse pensamento nosso, né? É, eu concordo. Sobre vocês. Eu concordo. Você acha que vocês também são... Exatamente. São por algum dos mais tradicionais que falam, não, isso aí não é forró. Não, não, não. Ou não? Não. Hoje vocês já mostraram que tem esse legado e essa história? A gente toca tudo. Fala, Silvana. Não, porque a gente toca... Não vou nem falar, a gente toca tudo, mas... O legítimo forró. Luiz Gonzaga, Jato do Pandeiro, Marilês, Dominguinhos... E aí vai ter um monte deles. Então, esses são os verdadeiros forrozeiros. Forró mesmo vem daí. Mas... A crítica aí deles... Os que vieram depois de Luiz Gonzaga, tipo, Dominguinhos, tipo... Vamos pra nossa região aqui, que tem... Zinho, Finado. Sivuca. Alcimar Monteiro. A Sivuca já é da... Alcimar. Aí vem Alcimar. Flávio José. Flávio José. Prejudicando essa nova roubagem. Exatamente, Alcimar. Por quê? Porque ele foi prejudicado com isso. A gente chegar na época de São João, exigir Alcimar, não sei quem... Triângulas, a bomba e a sanfona. Vamos pra calcinha, vamos pra masturso com leite. Vamos pra limão com mel. Então, ele se sentiu tão bem. Mas eu acho que, assim... Tá aí a desunião. Tá aí. Tá aí, mas... Tá aí a desunião. Eu acho que tem que juntar tudo. Eu acho que isso é uma... Pois é, rapaziada. Como vocês viram aí, Daniel Dial falando aqui pra ele. O piseiro não é forró. E aquilo que eu falei anteriormente. Eu concordo plenamente com a fala do... Do... Do cantor. Eu acho que foi muito interessante. Ele vir a público aí e falar isso. Mas... Você que tá assistindo esse vídeo nesse exato momento. Vocês acham que piseiro é forró? Não é forró? Deixa aqui embaixo nos comentários. Outra coisa também que é muito interessante nós ressaltar aqui. Que o... O piseiro, ele é um... Uma vertente do forró. E não chega assim... O forró. Outra coisa que Silvani ali destacou. Muito interessante. Falou de Alcimar Monteiro. Aqueles ali são o forró raiz. É o forró estilizado. Como calcinha preta, limão com mel. Tal. Ainda nós podemos considerar como forró. Mas eu acho que o piseiro hoje em dia... Eu gosto pra caramba do piseiro, velho. Se tem um cara que é fã do piseiro, da pisadinha. Sou eu. Até porque eu cresci ouvindo Nelson Nascimento. Cintura de Mola. Breg Vinho e outras bandas. Então assim... Eu gosto pra caramba do piseiro. Mas hoje nós vimos aí... Que o piseiro tá puxando bastante pro lado do fã. E que até acredito que nesses últimos dois meses... Caiu bastante por causa disso. E lançar músicas novas. Músicas autorais. Estão fazendo mais regravações. Por isso caiu bastante. Caiu bastante. Quer dizer, gente... Não daquele nível que tava no mês de novembro. Dezembro. Hoje em dia tá em alta ainda. Mas não que nem naqueles meses ali. Como por exemplo hoje no top 10 do Spotify. Naquela época tinha 5, 6 músicas. Hoje só tem uma música que é de Felipe Amorim. Que pra mim também não é piseiro. Mas o cara tá arrebentando pra caramba. Mas enfim... Deixa que embaixo comentar o que vocês acharam da fala de Daniel Dial. Vocês concordam com ele? Discordam? Qual a opinião de vocês? Bom gente, esse foi o vídeo de hoje. Muito obrigado por você assistir até aqui. Eu espero vocês no próximo. Um abraço e até qualquer momento. Tamo junto. Tchau. 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 Tchau.